Olá gente, tudo bom? O tutorial de hoje é para mostrar para vocês como fazer uma maquiagem bonita, sofisticada para quem usa óculos. Sim, eu estou de óculos, como vocês podem ver. É dedicado então o tutorial de hoje, né? O passo a passo é bem simples, gente. Já adianto que são dicas e truques, sabe? Que fazem toda a diferença. Mas eu vim aqui para ajudar vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, gostou desse tema, já deixa o seu gostei aqui para mim, tá bom? E se você está chegando agora no canal e também se interessou por tudo que rola por aqui, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Para conferir os vídeos novos que eu vou postar em breve. E é isso, gente. Agora se você quer conferir o passo a passo dessa make, ó, em especial para quem usa óculos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, na make, para quem usa óculos, nada mais é do que você saber fazer um esfumado legal e são pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Bom, para começar a make, eu vou aplicar um corretivo. Eu vou usar esse daqui da Ruby Rose, que eu estou testando. E foi ele que eu usei na minha pele também, para disfarçar minhas olheiras. Eu vou usar ele agora para ajudar a fixar, né, a sombra. Então eu espalho por todos os meus olhos, dando batidinha. Para fazer essa maquiagem, eu vou usar essas duas paletinhas da Vult. Essa daqui que é a Love Nude, que eu adoro. Que ela só tem sombras opacas, né, nude. E essa paletinha aqui que é a Ambar. Eu vou começar iluminando a base da minha sobrancelha com essa sombra aqui bem clarinha. Um ponto importante também para a maquiagem de quem usa óculos é dar destaque à sobrancelha. Um local que vai ficar exposto, né, na make. Então se você já tem a sobrancelha arqueada, é um ponto positivo. Mas se você não tem, tenta dar destaque ou corrigindo da sua sobrancelha, ou utilizando um iluminador, né, uma sombra iluminadora aqui abaixo. Agora vamos a um ponto muito importante na hora da maquiagem para quem usa óculos. É a hora do esfumado. Eu vou iniciar o meu esfumado com essa sombra marrom da paleta, com um pincelzinho assim bem fofinho de esfumar. A diferença na hora do esfumado é que ele vai vir um pouco mais acima, porque já que você coloca o óculos, ele tampa, né, praticamente toda a sua sombra. Então é legal você dar um destaque maior na hora do esfumado. Então você vai trazer ele aqui, ó, um pouco acima do côncavo. Aqui é o côncavo e aqui vai começar o meu esfumado. Para ajudar você pode arquear assim a sobrancelha, ó. Se você não consegue fazer esse movimento, você pode também segurar assim ou olhar para baixo, ó, para fazer o seu esfumado. Então eu começo a fazer esse esfumado fazendo movimentos de vai e vem. E aqui no meu canto externo eu faço movimentos circulares. Agora eu vou usar um outro pincel de esfumar, esse daqui, ó, que ele é bem fofinho, da Quem Disse Berenice, pincel de esfumar. Eu vou usar essa sombra vinho da minha paleta para fazer um esfumado diferenciado, sabe, um intermediário entre o meu esfumado marrom. Porém eu vou esfumar de forma mais suave, sabe, a mão bem mais leve. Bom, gente, agora eu vou começar esse esfumado no meu canto externo, que como vocês podem ver tá bem escurinho, né. Quem usa óculos pode usar esse esfumado tranquilamente, também dá um destaque legal. A dica é você sempre usar uma sombra clarinha para poder abrir o olhar, né. Então vou iniciar o meu esfumado com essa sombra preta. Não é preta, né, é um marrom bem escuro, gente, quase preto. Com um pincelzinho assim, também de esfumar, porém ele é mais preciso. Eu vou começar o meu esfumado aqui no meu canto externo. E levemente eu marco o meu côncavo, mas respeitando aquele esfumado que eu fiz um pouco mais acima. Então eu venho com o pincel, ó, de leve e marco o meu côncavo. Lembrando sempre de respeitar aquele esfumado porque eu quero que ele fique em destaque. Então se você subir muito com a sombra, pode ficar um olho muito esfumado, que é algo muito preto, sabe, chamando muita atenção e não dando resultado tão bonito para você que usa óculos. Agora eu volto com aquele segundo pincel que eu usei para esfumar. E esfumo novamente a minha pálpebra fixa. E aí eu uso aquele truque. Ou eu posso olhar assim para cima, e aí você deixa o espelhinho assim na parte de baixo, como está aqui. Ou você pode, ó, arquear assim sua sobrancelha e esfumar. A maquiagem de quem usa óculos lembra muito a maquiagem para fotografia, porque a maquiagem de fotografia você tem que dar esse destaque maior, né, já que você vai fotografar e na fotografia pede sempre mais para aquela maquiagem ficar real, para ela aparecer mesmo, sabe, ficar tipo pá. Então lembra bastante. E é muito simples, como eu falei, é só você fazer um esfumado um pouco mais assim. Agora eu vou usar esse fixador de sombras da Mary Kay, para poder fixar essa sombra clarinha, que eu vou usar aqui ó, na minha pálpebra móvel. E eu aplico com os dedos mesmo, dando leves, batidinhas. E com aquela mesma sombra que eu iluminei abaixo da sobrancelha, eu vou aplicar aqui na minha pálpebra, porque a dica para quem usa óculos é você sempre usar uma sombra mais clarinha no início, no canto interno, né, em toda a pálpebra, para poder abrir o olhar. E aqui no final, para fazer uma leve transição de cores, eu vou usar essa sombra marrom, que é um cobre. Ela é cintilante também. Aqui ó, no finalzinho. E agora eu vou fazer um delineado, eu vou usar o delineador líquido da Vult, de longa duração. Aqui no início eu vou fazer um traço bem fino, já que eu quero dar destaque, essa sombra mais clarinha, né, para abrir o meu olhar e dar o destaque também por trás dos óculos. Então eu vou fazer um delineado bem fininho aqui no início. E aqui no final é bem opcional, você pode fazer um delineado mais puxado, né, ou até mesmo só contornar os olhos, como está dessa forma aqui, ó. Só que eu fiz um gatinho bem discreto. É bem opcional mesmo, vai muito de gosto. Agora uma outra dica para quem usa óculos também é utilizar um lápis bege na linha d'água, que eu vou fazer agora. Eu vou usar esse daqui da Vult também, porque isso vai dar um destaque maior e vai abrir o olhar. Gente, a intenção da maquiagem de quem usa óculos é sempre destacar o olhar, sempre abrir o olhar, porque ele fica por trás dos óculos, né, então fica assim, escondidinho, então você tem que dar destaque a ele. Feito isso, eu vou fazer agora um esfumado abaixo dos meus cílios inferiores, como eu faço sempre, porém só aqui, ó, no meu canto externo. Agora por último eu vou aplicar os meus cílios fustiços, que eu não vivo sem, gente. Talvez para quem usa óculos, assim, na real, nesse sítio do óculos seja um pouco de incômodo, porque ele bate um pouquinho na lente, né, isso não é legal. Mas você pode escolher os cílios mais discretos, ó, como esse daqui, ó, que ele é bem fininho. Ou se você tem os cílios longos, use e abuse da máscara, que a maquiagem eu tenho certeza que vai ficar linda. E por último, máscara de cílios, para poder unir os meus cílios naturais aos cílios fustiços. E também vou aplicar nos meus cílios inferiores. E prontinho, gente, esses são nossos olhos para quem usa óculos, né, para quem tem aí a dificuldade de fazer uma maquiagem que fique em destaque, que fique bonita. Vocês viram que são dicas, né, que fazem toda a diferença, como fazer um esfumado mais acima, usar uma sombra mais clarinha na pálpebra móvel, e também usar sempre o lápis bege para abrir o olhar. Então essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a minha pele, que eu tô de base corretiva, vou aplicar blush, iluminador. Eu vou fazer a escolha do meu batom e já volto para falar com vocês. Bom, gente, assim eu finalizo a make para quem usa óculos. Eu fiz a escolha desse batom bem rosinha, né, raramente eu uso batom rosa, gente. É o Avalon, da coleção Posa para Feministas da Diva Master Bruna Tavares. E, gente, esse é o resultado final. Como eu falei, são dicas e truques, né. Eu vou colocar o meu óculos aqui para vocês verem, só que talvez ele não ajude muito, porque vai refletir a iluminação da softbox. Ó, mas ó, dá para ver que você está maquiada, né. Bom, gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado passo a passo dessa maquiagem. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim, que ajuda bastante na divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo para conferir os vídeos novos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre ligada por lá, tá bom? E lembrando que a lista com todos os produtos que eu usei aqui nessa make, eu vou deixar linkado lá no blog, tá? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.